Música Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerj e abrimos essa edição com o Rio Arp Festival que está de volta ao Centro Cultural Banco do Brasil com programação que fica até o dia 30 de setembro. O maior festival de arpas do mundo reúne arpistas estrangeiros e brasileiros em diversas formações orquestrais apresentando a versatilidade do instrumento ao público carioca por meio de vários tipos de arpas e ritmos que vão da música barroca à contemporânea. O evento também promove a inclusão social através da integração entre orquestras comunitárias e músicos internacionais. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos uma hora antes dos concertos. Você confere a programação completa no site que está na sua tela. Música O monólogo Espelho, baseado no conto homônimo de Machado de Assis retorna ao Rio com apresentações na Barra da Tijuca. Em uma montagem original e surpreendente o solo traz para os palcos toda a complexidade e riqueza do clássico machadiano fazendo o público refletir sobre o valor da individualização de cada ser humano. O conto narra a história de Jacobina, um homem pobre que é nomeado Alferes da Guarda Nacional. A partir desse novo status, elementos sociais e psicológicos se entrelaçam numa trama que aborda questões relativas à alma humana, à solidão, à vaidade, à luxúria e ao poder. Além da apresentação, o público é convidado para um debate com o elenco e a equipe após o final da peça. O espetáculo fica em cartaz até o dia 15 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às sete horas da noite, na Cidade das Artes. Nunca os dias foram mais compridos. Nunca o sol abrazou a terra com uma obstinação mais cansativa. O espetáculo Infanto Juvenil, Nuang, Caminhos da Liberdade, estreia nova temporada no dia 7 de setembro no Teatro Municipal Zimbinski. A peça, que traz uma narrativa de autonomia e de fortalecimento das memórias ancestrais, conta a história de Nuang, uma menina que nasce no reino de Utando, mas é sequestrada e trazida para o Brasil. Em sua jornada para encontrar o caminho de volta para si e para seu povo, Nuang se reencontra com a força de memórias de seus ancestrais para reencantar a vida. A história é entremeada por canções originais cantadas e tocadas ao vivo, com instrumentos brasileiros e africanos. A encenação conta com intérprete de Libras e você pode conferir até o dia 29 de setembro, sábados e domingos, às 4 da tarde. E antes que eu pudesse fazer alguma coisa, qualquer coisa, alguém se aproximou de mim e colocou um saco na minha... Em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China, a Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China realiza uma importante turnê nacional no mês de setembro. O repertório inclui todos os períodos do barroco ao presente, com obras-primas da música clássica, bem como música moderna e contemporânea. No Estado, os concertos acontecem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 9 de setembro, segunda-feira, às 8 horas da noite, e no dia 10 de setembro, terça-feira, também às 8 da noite, no Centro Cultural Sesc Quintandinha, em Petrópolis. Na Cidade Imperial, a entrada é franca. O espetáculo Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, está em cartaz no centro do Rio. A peça narra o encontro do ator Tuca Andrada com a vida e a obra do artista Torquato Neto, o efeito produzido desse encontro em sua própria vida. Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo, se apresenta até o dia 15 de setembro, de quinta a sábado, às 7 horas da noite, e aos domingos, às 6 da tarde, no CCBB. Aqui é o fim do mundo... E tem evento para quem gosta da cultura gamer. O Video Game Hall, onde a diversão é infinita e a nostalgia ganha vida, acontece neste domingo, na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio. De retro games nostálgicos a jogos índies descolados. De realidade virtual imersiva a fliperamas clássicos, museu do game e muito mais. O evento acontece no dia 8 de setembro, das 11 horas da manhã, às 6 da tarde. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho